Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Pois é pessoal, já mandaram, cheguei aqui, já mandaram subir direto para a balança E tem caminhão com pressão aqui, tem caminhão com força, viu? Aqui dentro, na rua e lá no Cobrascã Meu Deus do céu, tem caminhão aqui com força Bom, tomara que eles descarregue toda a minha carga, né? Não tire só alguma coisa e manda voltar para o Cobrascã Aí, mascou, né? Se fizer isso, mascou de vez, mas fazer o que? Paciência, né? Vamos que vamos E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tem muito caminhão. Meu Deus do céu. Vamos lá. 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 Esse aí vai subir para a balança. Vamos lá. Vamos lá. É, encostar do lado das direitas é difícil, viu? Ainda bem que tem manobra aqui para dar sinal. Ó, ele vai ter que encostar na doca. Não sei se é 13 ou é 12 que ele vai encostar. É do lado daquele bicudinho ali. Ó. Ó, ele vai encostar na doca 13. Ó, ele vai encostar na doca 13. O espaço é muito curto. Não, 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 é doca 14 que ele vai encostar, não é na 13 não. E aí, vai encostar na doca. 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 É galera, não é fácil não A carreta já está encostada A carreta do Copacol Agora vem o truquinho ali O bitruque Vai entrar naquele buraco ali Entre o Volvo branco E a Scania E a Scania O bitruque é mais difícil de manobrar Do que uma carreta Vamos lá que eu vou para a balança Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Bom, já está pesado, né? Agora vamos sair daqui. Vamos dar um jeito de encostar na toca 19. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.